Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Hoje temos como convidados Vitorino de Sousa e Esmeralda Rios. Muito obrigada, antes de mais, por terem aceito este convite. Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigada. Vocês e nós hoje vamos estar aqui nesta conversa a falar sobre a importância dos florais e como estas terapias podem equilibrar a nossa vida. Vitorino, como é que surgiu esta ideia dos florais? Os florais da anura surgiram já há alguns anos. Quando inicialmente surgiu a ideia, que era a coisa que nunca nos tinha passado para a cabeça, que algum dia pudéssemos vir a trabalhar com isto, eles surgiram essencialmente para uso próprio. Ou seja, e durante muito tempo andámos a experimentá-los em nós e depois começámos a dar consultas que não tinham a ver com consultas florais, ou seja, mas começámos a aplicar para ver nas outras pessoas, etc. E isto prolongou-se por uns quatro anos. Mais. Cinco, não sei ao certo. Até que aconteceu conhecermos um outro casal do norte do país que nos ajudou na parte mais logística, na parte da comercialização, vamos dizer assim. Porque nós não temos nenhuma predisposição para onde é que se compram os frascos, onde é que se manda fazer os rótulos, esse tipo de coisas. Mas não estávamos, agora estamos, que remédio, não é? Mas na altura não estávamos. E de facto esse casal ajudou-nos bastante. Fizemos uma plataforma informática para gerir todas as vendas online, etc. E portanto isso foi o pontapé de saída e a partir daí, claro que começámos, os florais da Anura têm oito ou nove linhas, certo? Nós não começámos imediatamente com nove linhas, não é? Essas linhas têm títulos, não é? Linha Sorriso, linha Sossego, linha Feminina, linha Crianças, linha Cães e Gatos, sei lá. Elas foram surgindo ao longo do tempo. Sim, foi evoluindo. Ó Esmeralda, mas há uma particularidade nestes florais é que são criados aqui em Portugal e com plantas de cá. Sim, portanto é a nossa experiência. Nós vivíamos e vivemos na zona de Dornos e nessa zona, portanto, é uma zona, o sítio onde nós vivemos é completamente afastado de tudo, juntam a uma lagoa e nós fomos entrando em contacto com a energia das plantas e fomos experimentando. Então, nós fazíamos consultas e através das consultas e no uso próprio, como o Vitorino já disse, fomos conseguindo perceber o efeito da aplicação dos florais e da toma, porque estes florais, desde o princípio que são usados de duas formas, aplicação a nível terapêutico e na toma e depois fomos ganhando balanço, fomos fazendo experiências, sem pensar na parte comercial. Sim, mas as plantas, vocês estudaram mesmo essas particularidades ou foi… Foi mais intuitivo. Isto serve para aquilo, vamos experimentar, aquilo serve para aquilo, vamos experimentar. Ah, não serve, vamos ver qual é o efeito e depois íamos ver, em termos da parte botânica, se podia ser, se não podia, porque depois há a parte legal… E às vezes há várias misturas que se fazem. Sim, porque depois vem a informação, a parte intuitiva dizer, para conseguir isto, neste caso terapêutico, foi assim que os florais surgiram, para neste caso terapêutico, nesta carência, nesta dificuldade, esta mistura de flores faz efeito. E nós experimentámos e depois comprovávamos em várias pessoas e tínhamos o feedback, então avançávamos com o floral. Foi assim. É quase um estudo científico aí. Sim, sim. E as pessoas, nós agradecemos muito, muito, porque foram as pessoas que nos ajudaram, porque sem o público das nossas terapias, nós nunca conseguíamos chegar a estas conclusões. Vitorino, e como é que os florais equilibram ou podem equilibrar a nossa vida? A que níveis? A todos os níveis. Há florais que são direcionados mais… Nós temos uma linha recente, relativamente recente, que é chamada linha órgãos, órgãos essenciais, e os florais têm os nomes dos órgãos. O baço, o fígado, o cérebro, os ossos, etc. Certo? Portanto, não é difícil saber para que é que serve o floral do coração, não é? Imagino que eu tenha um problema no coração. Perdão? Imagino que eu tenha um problema no coração. Como é que… Toma esse floral. A função do floral… É isso. A função do floral é vibracionalmente… Nós temos que utilizar uma linguagem racional para falar sobre isto, e às vezes esta linguagem racional soa um bocadinho… Assim, aquele… Estava a patinar um bocadinho, não é? Sim. Mas é, de facto, o que o floral faz é relembrar ao órgão a sua função original. Portanto, não interessa tanto qual é o tipo de patologia que está a afetar aquele órgão, e podem ser vários, como nós sabemos, seja qual for o órgão, não é? O que interessa ali é que o órgão não está a funcionar bem. Porquê? E que nome é que a medicina dá aquela patologia? Para o caso, tanto faz. Vamos simplificar e dizer assim… Porque é outros níveis que está a trabalhar o floral. Ele trabalha na matriz do órgão. Na memória celular. Ou seja, vamos… Muitas vezes as pessoas colocam-nos esta questão. Ah, mas eu tenho um problema… Do coração? Vou deixar tomar a medicação… Não! Nada disso. Isto é complementar. Este, por exemplo, o caso do floral do coração… E muitas vezes eu até digo, olhe, se se sente mais confortável, faça a aplicação tópica. Porque se nós estamos a trabalhar o órgão através da memória celular, então faça a aplicação no órgão. Porque essa é a nossa grande experiência. Pronto. Dos diferentes desequilíbrios físicos que às vezes fomos tendo e que fomos, com esta linha órgãos, fomos combatando. Então, a essa função de relembrar ao órgão a sua função, a sua memória celular original, há um feedback extraordinariamente positivo. Eu aqui há uns três anos tive um problema de vesícula grave. Fui parar ao hospital assim de repente. Andava a abusar há muito tempo. Ok. E às tantas fiz um tratamento com os nossos florais, digamos, orientado para a matriz original. Ainda não tínhamos os florais dos órgãos. Não tinha, portanto surgiu uma ideia. Não, não, não. Por acaso não. Não sabíamos que ia dar florais de órgãos, mas foi o princípio de uma experiência. Mas eu chamo aquilo uma terapia de matriz original. Exato. E o médico estava convencido que eu ia desta para melhor, porque foi mesmo muito mal. Conta-nos essa experiência. Como é que foi a… Eu nunca achei que estava mal, o médico é que achava, não é? As análises eram uma desgraça. Eu não queria que falasse do seu processo, na dor, mas no… Não, não. Eu limitei-me, digamos, a submeter-me às terapias aqui da nossa amiga, não é? E de facto foi extraordinário. Estava mesmo mal. Como é que foi então a Esmeralda, o processo? Foi, estava péssima, não conseguia comer… Ela está melhor posicionada para contar do que eu. Não conseguia comer, só vomitava, não… estava verde… E o seu pai de 10 quilos em duas semanas, não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Nós tínhamos uma terapeuta quântica e um médico. E o médico já dizia, pronto, temos que internar, acabou, não há aqui nada. E já me dizia assim, olha, prepare-se, porque isto está aqui uma coisa muito complicada. Pronto, então, foi assim de um dia para o outro, através das terapias e da água matriz. Eu disse, pronto, está melhor… A água matriz, ainda não falámos… Sim. No fundo, a água matriz, fazer aqui, abrir aqui um parênteses, a água matriz é um processo que nós temos, é uma das valências do sistema Anura, é apenas a programação da água, de uma garrafa de água, não tem nada do outro mundo. Como toda a gente sabe, a água tem memória. O senhor Emoto lá, o japonês, já provou isso através dos cristais e ele já sabia disso, não é? E, portanto, é uma questão de programar uma água, uma garrafa de água com uma intenção pura. Evidentemente, não é para dar cabo da vida das outras pessoas, porque isso não entra aqui, embora haja muita gente que gostava que entrasse, mas isto é apenas uma parte. E, portanto, carregar a água com uma intenção e a pessoa, depois, vai bebendo aquilo. E isso foi, de facto, eu senti que foi uma mais-valia e, repara, nós podemos programar a água matriz com aquilo que nós quisermos. E a terapia também foi com essa base, a matriz original e foi a partir daí que surgiram os florais dos órgãos, porque nós vimos realmente um efeito imediato, foi imediato. E quando ele foi outra vez ao médico, o médico disse, fez novamente análises e fez a ecografia e o médico disse, já não é concluído. E não tomei praticamente quimicos nenhum. Foi. Foi assim? O médico, pois, receitou, mas não foi muito por aí. Já não toquei louça e não tomou. Não porque seja um fundamentalista das terapias complementares ou alternativas. De maneira nenhuma. Eu sou adepto das terapias ou das medicinas, ou lá o que se quiser chamar, complementares. Acho que as coisas devem ser complementares. Não é porque se eu partir uma perna com fratura exposta, bem posso pôr florais que não vou ao lado nenhum. Tenho que ir para o hospital fazer radiografias e pôs isso. Acabou. Não é? Portanto, é o exemplo exagerado que eu costumo dar. Exato. Agora, se as pessoas quiserem ser fundamentalistas, faz favor. Eu fiquei aqui com uma dúvida. É que falava, na matriz do órgão, o que é que isto significa? Vamos lá ver. Podemos falar de um deles, se quiser, com um exemplo. Como? Pode falar de um deles. Não, é assim. O fígado é o bolo. O fígado tem uma forma. Tem uma forma. Uma forma que dá um bolo. O bolo, a forma fígado, dá um bolo que se chama fígado, que é o nosso fígado. Não é? E, portanto, muitas vezes, o que é que acontece? Não é a forma que está torta. É o fígado, é o bolo a que sai torto. Portanto, se eventualmente a forma é entortar, o floral endireita à forma. E, portanto, se a forma está à direita, o bolo tem que ser direito. Não sei se me estou a fazer entender qual é a analogia. Ou seja, é a mesma coisa de dizer assim, já te esqueceste de quem és. Ou dizer ao órgão, já te esqueceste de quem és. Vamos lá relembrar e tenta aproximar-te o mais possível daquilo que tu és na tua função original. No fundo, é o mesmo que se passa connosco na totalidade. As pessoas não dizem que têm um eu superior. Ou chamam-se lá, ninguém sabe o que é, mas as pessoas fartam-se dizer que têm um eu superior. Ok, o eu superior pode ser entendido como a forma. Eu sou o bolo. Estou torcido, e todos nós estamos imensamente torcidos, como tu és, senão a vida não era o que era. Isso não quer dizer que a forma esteja torta. Quer dizer, se a forma está torta, é gravíssimo. Quer dizer, e então as terapias não vão curar o bolo, vão curar a forma. Vão endireitar a forma. E a partir do momento, como o bolo tem tendência a ser, a criação reflete o criador, não é? Como toda a gente sabe. Portanto, se eu tiver a minha forma direitinho e eu estiver torto, a tendência é, se eu estiver para aí virado, é adaptar a minha forma à forma original. É isso que fazem os florais. Quer as pessoas acreditem, quer não. E porquê que diz isso? Quer as pessoas acreditem, quer… Porque é muito giro, porque nas terapias às vezes, e nas consultas, as pessoas vêm e diz assim, vamos ver aquelas resistências assim, eu não acredito nisto, mas isto não é uma questão de fé. Quando vai ao médico, ah, mas isto não é a mesma coisa. Então, vamos fazer assim, não toma. Ah, então está bem. Mas experimenta a aplicação. Aplicar não faz mal. E a pessoa normalmente diz, está bem, eu aplico. Eu tenho, eu tenho muitos pacientes, agora já não dou tantas consultas, mas fazemos mais retiros, mas pronto, porque não conseguimos. Mas a prática é esta, não consegue tomar, tem resistência, ok. Então vamos fazer aplicação tópica. E o que é que acha? Não sei se funciona, mas eu senti melhor. Começa por aqui. Então é pela experiência, por exemplo, olha, realmente equilíbrio, realmente é isto, realmente aquilo, pronto. E o que é que é esta resistência? É assim, eu compreendo, porque eu lembro da primeira vez, em 2001, quando foi uma consulta com o Victorino, que fazia florais de barro, uma consulta de astrologia e ele prescreveu-me florais de barro. E eu agarrei-nos florais, sabe o que é que eu fiz? Bamba para o lixo. Eu disse, eu não tomo esta porcaria, não era aceitado por um médico, eu não acredito nada a esta porcaria, pronto. Mal ela sabia, não é? O que ia fazer? E eu, nessa altura, porque isto foi em 2002, pá, em 2001, mal ela sabia e eu muito menos, não é? Primeiro que não sabíamos que íamos ter uma relação, começa logo por aí. E depois? Porque ela disse-me, eu não me desculpe, mas eu jamais terei uma relação consigo. Também é verdade. E depois acabámos. Acabámos porque… Bem, eu gostava muito de saber esta história, mas noutro vídeo… Noutro contexto. É muito engraçado. Mas foi assim. Então, eu entendo a resistência das pessoas. Eu só abri um bocadinho aos florais quando a minha filha tinha seis anos e entrava para a escola e ela tinha grandes dificuldades de adaptação. Eu fui a uma médica, uma médica pediatra, que me disse assim, ela precisa tomar florais, ok? Pronto. Mas foi uma médica. Pois. E ela tomou e eu vi o efeito. A partir daí pensei, ok, então, se calhar isto faz sentido. Não é assim… Foi realmente uma transformação muito grande. E foi, no fundo, isso que me abriu. Se não não tinha sido. Há uma coisa que convém dizer que é a relação à preparação dos florais. Eu fui terapeuta em termos de florais de Bach, estudei muito os florais de Bach e a gente sabe como é que o Dr. Bach, lá em Inglaterra, nos anos 30 do século passado, fazia, está explicado em livro e tal. Colhia-se as plantas de manhã, ele provava o orvalho e sentia para que é que aquilo, o sintoma é que aquilo curava. Ele sentia os sintomas, não é? O primeiro floral que ele fez foi beber, pôr na língua o orvalho numa determinada planta e ele sentia o medo e ele diz, isto cura o medo. É extraordinário, não é? Bom. E aquilo depois era, a planta era posta em água, ou seja, é uma coisa muito simples. Eu suponho que eles continuam a seguir esse sistema. Essa é a ideia que as pessoas têm de como é que se fazem florais. E não está errado, exatamente isso. Mesmo no nosso caso, há uns que é assim e há outros que não é. Há uns que, por exemplo, as flores são apanhadas a uma hora em que toda a gente diz que não se deve apanhar, que é ao meio-dia. É o momento em que a flor está no máximo da sua potência. Nós aqui não estamos a trabalhar com orvalho. E é esse o medo que vocês usam nestes? Dependentes, não é todos. Há uns que são apanhados de madrugada, há outros que são pouquinhos, graças a Deus. Há outros que são trabalhados ao meio-dia, que é a sua maioria, que é o potencial máximo da planta, está aberto ao sol. E há outros raros, poucos, que são trabalhados, são acolhidos por volta das seis e há um que é apanhado, é noturno. Portanto, isso faz toda a diferença. Cada fase tem as suas particularidades. Cada flor, conforme o momento que é acolhido, tem um floral diferente. Por exemplo, nós temos um sabogueiro, uma flor de sabogueiro que se é apanhada às seis da tarde faz um floral e se é apanhado ao meio-dia faz outro floral. Porquê? Sim, tem características diferentes a planta. E depois o próprio tratamento varia. Mas isso é pronto. É conservação. Não, a conservação é a bela aguardente. Ah, ok. Aí não há vontade a dar. O floral de barro é conservado em brandy, mas nós, enfim, não temos meios financeiros. Não é possível. Claro. Porque o que interessa é uma base alcoólica, não é preciso que seja um brandy de cinco estrelas. A nossa aguardente comum serve perfeitamente, porque o que interessa é preservar, é que o floral não se estraga, digamos assim. Mas só eu gostava de ressaltar uma questão muito engraçada, porque, como deves calcular, nós de botânica não sabíamos nada, não é? Porque somos pessoas cidadinas, ou éramos, não é? E eu sabia distinguir um pinheiro de uma oliveira e já não era mau, não é? E então chegámos ao ridículo. Eu lembro-me perfeitamente de termos ido ao Meirim comer uma sopa de pedra e tínhamos comido assim bem, não é? E saímos do restaurante e andámos na avenida para baixo e para cima. E de repente aqui a esmeralda para olha para uma planta e diz, olha, esta planta serve para curar, para fazer um floral para curar isto. E já não fazia a menor ideia. Mas temos que ver. Que planta era aquela, que árvore era aquela, não sabíamos. Mas temos que ver, temos que ir procurar, temos que ver se é possível. De que forma? De que forma? Percebes, quer dizer. Até que andávamos, começámos a andar com sacos de plástico e uma tesoura de poda no carro, não é? Porque em qualquer altura para, 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 para. Quer dizer, o ridículo é isto. Ok, pronto, mas é assim, é assim, acabou. Não há nada a fazer. E neste momento os florais da Anura têm 81, sabe o que é? 81 florais, o que é bastante. Bem, eu sinto que muito haveria para conversarmos, mas neste momento, e sobre os florais, penso que deixamos aqui uma mensagem muito importante. Pronto, é uma questão de passarem sobre as variadíssimas linhas dos florais, é uma questão de passarem pelo nosso site, que vai passar em Roda Pé, e passarem por lá e está lá tudo explicado. Sim, estará na descrição do vídeo, a indicação dos florais. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e o convite de Mindalia. Muito obrigada. A vocês que nos acompanham no nosso canal, obrigada por estarem aí e até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.